Agora a gente vai trazer para você atualizações da guerra entre Israel e o Hamas, o Renan Fiuza chega agora da Central de Informações da CNN com os destaques da guerra. Renan? Tainá, a gente vem acompanhando a situação de milhares e milhares de mulheres grávidas que se encontram nesse momento em um grande risco ali em Gaza. A gente tem a informação que chegou da CNN Internacional, são pelo menos 84 mil mulheres grávidas em risco em Gaza e com aquela ajuda tão necessária que se encontra paralisada nessa passagem, talvez a única passagem extremamente importante que segue fechada, que é em Rafá, é o que está afirmando a Organização Mundial da Saúde. Vocês recordam ainda ontem, a gente estava conversando, esse número era um pouco menor de mulheres grávidas, mas aí essa contagem aumentou, então a gente está trazendo a informação, são pelo menos 84 mil mulheres grávidas que estão nesse momento em risco ali em Gaza. A Organização Mundial da Saúde não está conseguindo levar ajuda e também suprimentos tão necessários à Gaza, colocando potencialmente essas mulheres grávidas em risco, foi o que disse um porta-voz à CNN. Só para vocês terem uma ideia, existem 78 metros cúbicos de suprimentos de saúde, vamos traduzir para quem está acompanhando a gente nesta terça-feira aqui na CNN Brasil. Esses 78 metros cúbicos de suprimentos de saúde, eles são suficientes para as necessidades básicas essenciais, a gente está falando de pelo menos 300 mil pessoas, ou seja, dentro dessas 300 mil pessoas, esse suporte também chegaria a essas 84 mil mulheres grávidas que estão em riscos, só que esse suprimento está posicionado do lado egípcio, da passagem da fronteira de Rafá, o que está atualmente, na qual está atualmente fechado, foi o que disse o porta-voz da Organização Mundial da Saúde, a Margaret Harrison, a CNN. Ainda segundo a diretora-geral da OMS, existiu um acordo com o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, para abrir a passagem, mas esses bombardeios israelitas tornaram a passagem insegura, é o que disse a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde. Ainda segundo a diretora-geral da ONU, é um jogo de espera assustador nas palavras dela e realmente angustiante, em todo sentido, imagina só mulheres grávidas esperando, e a gente não está só falando de mulheres grávidas, a gente está falando de uma situação precária na saúde, ali nos hospitais, em Gaza, a gente está falando de uma série de pessoas que chegam feridas diante desse conflito, de crianças internadas, unidades de terapia intensiva necessitando de tanto suprimento, né? E agora a gente tem essa informação. Ainda segundo a diretora-geral da ONU, há 84 mil mulheres grávidas em Gaza, muitas delas dando à luz todos os dias, ou seja, nas palavras dela, os bebês não se importam com as bombas, eles nascem quando bem entendem, quando chegam. Imagine só você dar à luz, uma mulher dando à luz em meio a esse conflito, em meio a escombros, a hospitais completamente devastados diante desse cenário. E aí eu termino aqui essa minha informação, dessa apuração que a gente traz da CNN Internacional, dizendo o seguinte, que vários hospitais estão fora de ação devido aos danos físicos desses bombardeios. E aí eles têm a seguinte informação, observando, né, segundo a OMS, documentou até o momento mais de 44 ataques a hospitais ali na região de Gaza, portanto um cenário triste e extremamente crítico para essas mulheres. 84 mil mulheres grávidas, bebês que nascem em meio a esse conflito entre Israel e também o grupo extremista Hamas. E aí E aí